A questão de hoje é a seguinte, pessoal, vamos lá. Anny, quais são os sintomas de uma pessoa com verme? Entre os sintomas, pessoal, dor no abdômen, náuseas, azia, você come e dá aquela sensação de fome, vômito, diarreia, inapetência, que é a falta de apetite. A pessoa pode perder peso, tá? Devido a pouca alimentação ali, baixa nutrição, anemia, problemas respiratórios. E veja bem, a presença desses vermes gera complicações se esse indivíduo não tratar ali, tá? Porque cada tipo de parasita, pessoal, ele vai afetar o organismo do indivíduo de forma diferente, tá? Veja bem, os casos aí graves da giardia, por exemplo, causam síndrome de má absorção, tá? Ou seja, o esquitossomo desse verme, ele afeta as funções do fígado. Então, o fígado passa a metabolizar menos os nutrientes, riquezas do nosso organismo, tá certo? E o oxiúro, ele provoca inflamação nas trompas, tá? Tanto o esquitossomo, quanto o oxiúro, quanto o oxiúro. Então, é importante tratar, a cada seis meses é importante estar fazendo aí o uso de mebendazol, albendazol e derivados indicados pelo médico, tá? Indicado pelo médico, nada da cabeça, não. Tem alguma dúvida, deixa aqui que eu vou estar respondendo na próxima videoaula, beleza? Obrigado. Obrigado.